TV L37 Ai 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 Essa é minha boca Galileu é teu máximo Essa não fala sobre os olhos Fiz mordinhas morder bebê Na bebê vai morder bebê Fiz mordinhas morder bebê Na bebê vai morder Esquerda for ver direita for ver Esquerda for ver Esquerda for ver direita for ver Esquerda for ver direita for ver Esquerda for ver Esquerda for ver Toma Então chocotona vai Então chocotona vem Então chocotona vai 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 vem Chocotona vem vem chocotona vai vai São modilhas com risos São modilhas com risos São modilha E vai vai vem vem Vai 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 vai, vem vai 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 vai! Mana que me soube, mana que me baixa! Mana que me baixa, me baixa, véi! Mana que me soube, mana que me baixa! Mana que me soube, me soube, véi! Aí vamos lá! Nha, bebê vai morder! Esquerda forvê, direita forveiro, esquerda forveiro, esquerda forveiro, esquerda forveiro... De te arrumar não é que estraga A deus sobrou açucara Põe mais açucar no melee Põe mais açucar no melee Toma, 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 toma E assim vai cunhar mais Pra lhe matar depressão Fiz mordilhas, morder, bebê Não, bebê, vem morder, bebê Fiz mordilhas, morder, bebê Não, bebê, vem morder Esquerda for ver, direita for ver Esquerda for ver, por ver É, direita for ver, esquerda for ver Direita for ver, por ver É, direita for ver, esquerda for ver É, direita for ver, esquerda for ver É, direita for ver, esquerda for ver É, direita for ver Toma Os lumes gostam dos nossos manos Yo, yo Baritos Garimaza Johnny V E00 Ed